o inversor off-grid é perigoso a risco de incêndio inversor off-grid vamos acompanhar o inversor no momento que ele começa a pegar fogo começa a incendiar um dos seus componentes aqui na bancada do canal e eu vou te explicar um pouco sobre os riscos do inversor off-grid primeiro você vai ver o fato na hora que acontece depois você vai ver o reparo e depois a gente vai falar para vocês os riscos desse tipo de inversor e o que você deve fazer para ter mais segurança vamos acompanhar agora e depois a gente volta mas antes quero te informar que hoje está acabando a super promoção aí no aliexpress então não deixe de entrar no grupo de desconto do telegram que o link tá aí no comentário fixado na descrição do vídeo promoção de automação chave a ts aí de 600 tá por 300 e pouco tem inversores híbridos inversores off-grid super capacitores mppt muita coisa lá está o 4 estoque no Brasil últimas unidades aí o link também tá na descrição do vídeo dá uma conferida nos links na descrição do vídeo e no grupo de desconto os códigos promocionais acaba hoje meia-noite então aproveita que nesses preço vai demorar um pouquinho para voltar viu gostando aí do vídeo e das aulas do canal tá com lá que taca 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 se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações vejam pessoal aqui o inversor sweet power 1500 watts ou watts nominal 3000 pico esse aqui realmente entrega 1500 ou mais um pouquinho um excelente inversor top demais o do meu sistema principal é um de três quilowatts 3000 watts nominal e 6.000 pico esse aqui é um de 12 volts 127 na saída por 1500 watts de um pequeno problema aqui que é uma exceção ocorrer esses problemas nesse tipo de inversor mas normal todo inversor pode ter algum problema e precisar de uma manutenção aí eu tenho aí como eu tava dizendo de 3.000 watts que tá na utilização do meu sistema tem um de 2.000 watts 220 volts tem o de 48 volts de 1500 watts de saída 127 tem esse de 12 volts para 127 foi justamente no 12 volts para 127 que deu esse probleminha como eu falo para vocês a chance dos inversores de 12 volts apresentar algum problema ele tem uma chance maior do que os outros com entrada 2448 por causa da quantidade corrente para você obter por exemplo aqui 1500 watts nominal com um banco de 12 volts já vai mais de 120 130 amperes a muita corrente para esses componentes aqui sustentarem tanta corrente então quanto mais uma tensão de entrada melhor ele não tá parado ele tá ainda liga só que eu vou mostrar para vocês o problema aqui eu já descobri nesse componente um capacitor de poliéster filme de 10 uf por 400 volts é um centro e vou mostrar aqui para vocês 106 j 400 outra 10 uf é uma capacidade alta para um capacitor de poliéster filme e ele deu um probleminha e o inversor quando a gente liga após alguns segundos ele começa a fazer um barulho ele começa a fazer um barulho aqui faz cá e sai fumaça e aí a atenção aqui começa a cair eu vou alimentar com a fonte e vocês vão observar e também ele começa com o consumo vazio e normal aí na casa do uma pé um vírgula alguma coisa e depois ele vai subindo para três quatro cinco ele vai aumentando o consumo e depois vai começando a sair fumaça aqui provavelmente esse capacitor tá entrando em curto aí o dielétrico dele tá entrando em curto e ocorre isso vamos aqui ligar a fonte e aí tá 13.8 volts eu vou alimentar ele aqui deixa eu olhar se tá tá desligado eu vou conectar aqui alimentação da fonte primeiro eu vou mostrar aqui ele fumaçando e depois o que ocorre lá na fonte vamos lá vou ligar aqui botão power e vocês vão ver o que vai ocorrer ó tá vendo começa a fumaça aqui nesse capacitor e lá na fonte vou mostrar para vocês chegando de queimado aqui mas o inversor não queimou e quando eu ligar aqui deixa eu desligar a saída da fonte vou tentar cortar aqui só atenção vou deixar deixar o inversor ligado aí eu vou ligar aqui e vocês vão ver que ele vai começar a mudar aumentar a corrente é de repente é o normal dele de repente ele começa a subir aqui começa a fumaça lá já começou aí vai sair na fumaça aqui não sei se mostrou mas a cada vez que liga vai sair na fumaça aqui aí atenção aqui na saída do inversor começa a cair aí não dá para utilizar e eu a solução vai ser gente substituir vou arrancar esse componente aqui para ver como é que já tá vejam pessoal consegui extrair aqui o componente o capacitor de polieste filme e dá para ver até onde estava com o fascicamento aqui vejam a falha nele aqui e eu não tenho esse capacitor vou ter que procurar aí o que eu encontrei mais fácil aqui chega perto dele aqui é um 10UF 400 volts que é 106J da 10UF e esse aqui o mais próximo que eu tenho é 0.5F aproximadamente ou seja um vigésimo desse daqui a tensão tá ok mas eu vou colocar aqui só para teste porque aí o filtro dele vai ficar debilitado só para ligar aqui e verificar o funcionamento da máquina e depois providenciar o correto para trabalhar com ele direitinho a gente testou aqui não achei curto não achei curto no capacitor no teste de componentes ele não tá mais fazendo uma leitura a leitura correta a gente coloca aqui no teste de componentes e manda fazer a leitura vamos ver se agora ele consegue fazer a leitura aí conseguiu um capacitor de quase 10UF quase 10 mil nanofarad ou 10 microfarad perda de tensão em OSR incompatível com esse capacitor como o terminal dele aqui tá folgado tá mexendo por causa do fisicamente aí hora lê hora não lê agora fez a leitura reconheceu mas ele não está bom aqui pegando fogo vamos substituir para depois funcionar corretamente vamos colocar esse outro de um vigésimo de valor dele só para teste voltando aqui para parte final pessoal do vídeo a gente fez a substituição aqui eu peguei um capacitor de 400 volts atenção sempre tem que ser maior do que o do foi substituído maior ou igual a que é 400 volts então no mínimo 400 volts tivesse mais tensão não teria problema e a capacidade também deve ser igual eu coloquei um menor aqui só para testar quero que eu tinha eu não tenho esse de 10UF então esse aqui de 0.47 que dá um um vigésimo de 10UF mas só para testar e aí vamos alimentar ele aqui e ver o que é que acontece creio que é só esse capacitor mesmo aqui que começou a faiscar internamente deu esse problema e aí eu vou também para você que chegou aqui vou dizer o que pode ter causado isso estresse nesse inversor o que foi que eu fiz que pode ter causado esse estresse nesse capacitor tá com a tensão aqui de 13.8 volts vamos ligar aqui já liguei vamos ver aqui cadê a tensão olha aí por enquanto tudo ok 124 volts 124 aqui no voltímetro tudo ok aqui inversor funcionando corretamente vamos colocar aqui uma carguinha vamos ver se a gente tem alguma lâmpada alguma coisa para ligar aqui no inversor rapidamente antes de ligar a lâmpada aqui na saída só observando a corrente de repouso lá embaixo 0.3 amperes acho que esse capacitor aqui que é bem menor também tá ajudando nessa corrente de nessa corrente de repouso não nesse consumo em vazio do inversor ele é vai ser maior um pouquinho e como tá com esse capacitor de saída a ser filtro a ser lá embaixo ele tendo a ser menor aí vamos testar aqui vamos tirar aqui o voltímetro que nosso voltímetro do inversor tá funcionando corretamente 124 volts vou tentar não fechar nenhum curto aqui e aí funcionando normalmente tem tensão na saída funcionando tudo ok agora é tentar achar o capacitor filtro correto com capacidade 20 vezes maior do que esse que eu coloquei no local e funcionamento perfeito inversor pessoal tem conserto eu não tenho tempo mais de consertar inversores não consigo mal tenho tempo para fazer os vídeos aí do canal e não dá para mim fazer inversor tem muita gente que faz manutenção no youtube e é bem tranquilo e hoje o principal problema é os componentes eu tenho todas as ferramentas mas não tem como ficar comprando componentes do que eu não tô trabalhando hoje então você perde muito tempo adquirindo componente quem já tá fazendo manutenção tem grande estoque tem experiência aí para tá comprando tudo que tá de novidade no mercado para fazer manutenção sem contar os componentes piratas aí então você procure uma pessoa que faça manutenção e não perca seu inversor tudo tem jeito é tranquilo e o que eu acho que causou aqui porque esse é um inversor de teste do canal ele não tá ligado em nenhum sistema off grid e eu faço muito isso eu ligo ele num banco de baterias e fico dando partidas em motores repetidamente eu fico estressando ele em micro onda em motor de partida em bomba d'água em vários equipamentos mais potentes do que ele suporta e provavelmente pode ter sido uma das causas do estresse desse capacitor de saída então veja como é importante também você ter um sistema aí com os capacitores para evitar tanto pico tanto forçar sua máquina e fazer um dimensionamento do inversor de forma correta ficou tudo ok ó não tá subindo a corrente em vazio tensão tá mantida aí ao 124 volts e o ideal é o seguinte nunca trabalhar no limite um inversor que você tem dois mil votos sempre trabalhando ali até 1.500 1.200 esse de 1.500 não deixando passar de 1.000 o meu de 3.000 trabalhando no máximo 2.400 e aí você vai garantindo a maior vida útil do seu inversor antes da gente fazer um comentário sobre a segurança do inversor off grid só um avisozinho quarta-feira estaremos lá na inter solar em São Paulo nos estandes da roi miles e da blue e ti logo mais cedo a gente vai iniciar a gravação no da roi miles e depois vamos seguir para o estande da blue e ti onde faremos uma live mais ou menos pelas 18 horas então quer conhecer o cabo bom lá em São Paulo capital na expo vai estar lá inter solar 2024 quer tirar uma fotinha conhecer o cabo bom pessoalmente estaremos lá esperando por vocês e 18 horas entre no canal para a gente fazer uma livezinha conversar ao vivo lá do estande da blue e ti conto com vocês vamos lá pessoal após esse pequeno reparo aí nesse excelente inversor eu digo a vocês um dos melhores até hoje um dos melhores aí tá lá no top top das minhas listas por tudo que eu vejo aqui na bancada no meu sistema um dos melhores se eu puder recomendar hoje o primeiro lugar de recomendação vai ser sui power todos os testes que eu fiz aqui veja esse meio aqui 3.000 watts nominal eu consigo extrair ele às vezes 3.300 watts nenhum inversor é que vende a potência assim tá entregando aí 10 por cento a mais da corrente da potência nominal e com segurança com componentes aí top muito bom mesmo pode ocorrer um problema pode tem reparo e tudo certo mas voltando aí sobre a segurança dos inversores em gerais os inversores pessoal são muito seguros hoje porque além da proteção que a gente coloca aí na entrada do inversor e na na saída através dos disjuntores as placas dos inversores possuem inúmeras proteções vejam eu vou pegar aqui a o próprio inversor que ainda tá aqui desmontado aguardando o componente que a gente vai substituir para mostrar para você só nessa etapa aqui de entrada você possui aqui dois fusíveis de entrada mas outros dois na segunda etapa mais uma saída ac ou seja ele conta com inúmeras proteções para na hora que começar qualquer problema aí ele já abrir a corrente interromper a corrente para alimentar o circuito vocês viram acontecer na bancada porque como eu estou testando a exaustivamente dando inúmeros fico de partida em vários aparelhos durante meses aqui então na bancada quando os qualquer barulhinho qualquer coisa diferente eu já abro para investigar e aí antes que ocorresse alguma coisa a gente já mostrou que eu estou ali para vocês para fazer o vídeo só que qual seria o procedimento natural e normal se eu continuasse deixando ele ali como vocês viram aí na fonte assim que a gente alimenta ele mesmo em vazio o que é que ocorrer o consumo dele mesmo sem carga nenhuma saída e aumentando aumentando quando ela passasse da corrente limite aqui dos fusíveis ela iria abrir algum fusível e armar alguma proteção e se ocorresse algum curto de componente aqui essa corrente aumentará drasticamente de uma forma bem rápida e também os circuitos de proteção e atuar isso eu tô falando as proteções internas dele aqui então você poderia ver um barulhinho faiscamento um estalo e depois ele ia iria parar dificilmente um ele iria entrar em curto e provocar um curto aqui na entrada é com os cabos da bateria porque esses fusíveis são colocados estrategicamente para abrir em caso de aumento de corrente maior do que está programado e caso falhasse todas essas proteções aqui qual é a nossa parte aí de proteção adicional ao circuito disjuntou de entrada aqui que vem do banco de baterias do inversor para quando passar da corrente que a gente configurou ou caso de algum curto ele desarmar automaticamente e disjuntou a ser na saída também já expliquei no canal tem vários vídeos tanto nesse canal quanto nosso canal reserva energia solar fácil tá funcionando entra outro canal o outro canal também tem 170 vídeos em inúmeras aulas ensinando a calcular muita coisa nome é dia solar fácil fácil simona é o nosso segundo canal também tem 12 mil inscritos praticamente aí oito por cento dos inscritos desse canal vai lá dá uma força e se aprofunda nessas aulas aí e tem ensinando como dimensional disjuntou tanto de entrada do inversor quanto de saída para evitar qualquer problema então mesmo que falha essas inúmeras proteções aqui do inversor ainda tem as proteções adicionais que a gente coloca na entrada e na saída do inversor então hoje inclusive super rápido atuando rapidamente não teria qualquer problema se eu vi um estalinho componente e ali fumaça aumentava a corrente e abrir proteção caso falhasse tudo você tem que ter um disjuntor na entrada do inversor e na saída do inversor hoje é bem tranquilo bem seguro esses aparelhos e como qualquer eletrônico qualquer um da melhor fábrica do mundo vai estar sujeito a problemas nos componentes se fosse assim você não teria especializadas em consertar e componentes para reposição é normal no mundo da eletrônica mas no geral tão seguro quanto todos os aparelhos que a gente usa na nossa casa tv e computador e tudo mais